O que se mais vê nas redes sociais são as pessoas falando Eu tenho 28 anos de idade e nunca apanhei do BOP Eu tenho 30 anos de idade e nunca apanhei do BOP Eu também nunca apanhei do BOP E espero nunca apanhar E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui no campus da Universidade Federal do Acre E vamos saber a opinião dos estudantes Vem comigo, e se gostar do vídeo, dá um like e compartilha aí E aí galera, tem duas estudantes ali ó Conversando, vamos ver a opinião delas Bom dia meninas Tudo bem? Tudo bom Como é seu nome? Cátia Você é estudante de que Cátia? Engenharia Granômica Ah, legal Você soube do que aconteceu antes de ontem com os policiais do BOP Eu fiquei sabendo do assunto Não necessariamente Em cima desse fato que ocorreu Eu queria saber tua opinião sobre O que acontece no dia de hoje Da polícia ir agredindo Enfim, prendendo Qual é tua opinião sobre isso, Cátia? Não seria o certo a polícia agredir a pessoa Mas se for depender da justiça Da punição judicial Seria, digamos que um impasse muito grande Porque hoje em dia A população está nas mãos A população é refém dos bandidos E praticamente nós que temos que nos aprisionar em casa Para os bandidos, para os marginais ficarem nas ruas Porque nós estamos a recer de violência a qualquer momento E não seria certo a polícia agredir Seria como se a polícia Ela estivesse fazendo a justiça com as próprias mãos Defendendo a população Já que a justiça Não faz isso devidamente Porque É indubitável que os prisioneiros Os prisioneiros Eles são bem tratados Eles recebem salários Eles têm todos os direitos deles Reservados Mas a população Onde é que fica os direitos da população Então, de alguma forma É uma punição que eles merecem ser Beleza, obrigado, viu? Vamos saber a opinião Da nossa outra amiga Como é teu nome? Meu nome é Ellen Hã? Ellen Ellen Não roda, Ellen Deixa que eu rodo Tá bom Você é estudante de que, Ellen? Economia E aí, tua opinião, Ellen? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, é bem triste O nível de violência Que a gente chegou Que o Brasil chegou Atualmente, né? Isso é lamentável Foi lamentável o caso Ou não Não sei Na minha opinião Eu acredito que Naquele caso Não era necessário Porque Era traficantes, né? Nesse caso Porém Em alguns casos Tipo de crimes Eu acredito Que a intervenção policial De forma violenta Seria Não necessária, né? Mas eu acho Uma forma de punição Porque eu faria isso Por outro lado No outro extremo A gente tem O A extrema Use de violência Da polícia Que em muitos casos Vira milícia Dos policiais Fazendo milícias Que A gente vê No caso do Rio de Janeiro Que a intervenção militar Não dá certo Porém A violência também É muito grande E a gente não sabe O que fazer Intervir Não dá certo E deixar Por eles Eles tomam de conta Também Então A gente realmente Eu não vejo Uma solução Para isso Beleza, briga E aí galera Vamos saber a opinião Do Ildelvan Sobre o caso Bom dia Ildelvan Beleza? Bom dia Tudo bom E aí Ildelvan O que você acha Sobre isso aí? O que aconteceu Com aqueles traficantes Não foi de uma forma Correta Mas também A gente sabe Que De forma Justa A sociedade tem que mostrar Que apoia a polícia Não podemos apoiar Traficantes Não podemos apoiar Esse tipo de pessoas Eles fazem o que fazem Com a gente Eles entram Nas comunidades Eles também matam pessoas E eles precisam ser Também disciplinados De um ponto ético A polícia Ela errou Mas a sociedade Tem que entender também Que às vezes A gente está por aqui De tanta violência De tanta desgraça Que tem acontecido Tanto no Rio de Janeiro Como em todas as capitais Do nosso Brasil Então assim Apoio a polícia Apoio a atitude Da polícia Porque ela sabe Eles não vão pra lá Pra brincar Talvez extrapolem Suas atitudes Mas eu estou com a polícia Eu estou com a justiça Então galera Estou com uma estudante De química Aqui a Tatiana Ela vai dar a opinião Dela sobre O corrido É Que eu tenho Ponto de vistas Um pouco diferentes Mas Do meu ponto de vista Social Eu acredito que Antes Eles serem agredidos Do que eles agredirem Matarem Alguém que não Não tem nada a ver Eles roubarem Pertencem de pessoas Trabalhadoras Mas do meu ponto de vista Religioso Eu acho que a agressão Ela não é o primeiro Meio que tem que ser usado Pra combater isso É por isso que É meio contraditório Tudo o que eu estou falando aqui Eu não sei como me posicionar Porque É uma questão muito Muito ampla Acho que é isso Tranquilo Tatiana Obrigado De nada Obrigado 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 Obrigado